Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Eiler e sou o autor do material que se chama Oficinas do Amor Exigentinho. Nós vamos bater um papo durante esse vídeo sobre como usar esse manual de instruções, isso que a gente chamava antigamente de apostila do Amor Exigentinho, que são orientações para as atividades, para os voluntários que trabalham com as crianças nas reuniões do Amor Exigente. Vocês se lembram da bela adormecida quando o príncipe vem e dá o beijo e ela desperta para a vida? Pois é, as crianças muitas vezes precisam desse beijo do príncipe, que pode ser qualquer um de nós, para tirá-la de um conflito, para despertá-la para algo novo, para abrir os seus olhos novamente, para tudo que ela enxerga na vida naturalmente e ela já aproveita, mas às vezes deixa de lado por circunstâncias de contexto sociocultural, de alguns conflitos que podem acontecer na vida dela. Mas vamos lá, o programa do Amor Exigente apresenta um conjunto de princípios básicos, que formam um referencial que orienta as nossas ações. No manual, cada um desses princípios é privilegiado. Cada princípio é premiado com três atividades, cada um para uma faixa etária diferente. Essas atividades propostas para as reuniões, essa estruturação das reuniões acontece da seguinte maneira. Em todas as propostas você vai encontrar a sequência. Começo de conversa, motivação, roda de conversa, ampliação, que é a abordagem do princípio, metas, avaliação e um aprofundamento do tema. O começo de conversa sempre será apresentado a partir de uma dinâmica que introduz o trabalho. São várias as dinâmicas, desde enigmas e adivinhas e jogos com bexigas, dependendo da faixa etária, uma frase inspiradora. O começo de conversa introduz o trabalho, introduz o princípio que vai ser trabalhado na reunião. Aí vem a motivação. A motivação normalmente é apresentada ou pela indicação de um livro, ou de uma leitura, ou de uma música, ou de uma lenda, ou de uma tela de um artista conhecido, para conversar a respeito de um assunto que vai levar ao princípio. Então, a roda de conversa, que vem depois da motivação, é a sondagem dessa motivação. Você tem ali várias perguntas sobre o tema que foi apresentado na motivação. É claro que essas questões, você pode fazê-las todas ou não. Você pode acrescentar algumas que pontualmente o seu grupo precise. Pode fazer só uma e que revele a conversa do grupo, sem problemas nenhum. A ampliação é a abordagem do princípio em si. É o momento do encontro em que a criança ou o adolescente fala de si, faz sua partilha, a partir de várias perguntas propostas no material. Volto a dizer, o aplicador sempre poderá escolher quais questões usar, acrescentar, acrescentar questões. O importante é fazer com que, a partir da motivação, a partir do reconhecimento de qual princípio está sendo trabalhado, haja reflexões e propostas de mudança que vão conduzir para o próximo passo, que são as metas. Na meta, a meta é o momento em que o grupo vai resolver o que fará para sugestão de mudanças em relação ao princípio questionado. Para a próxima reunião, conferir se houve realmente uma reflexão a respeito do que foi trabalhado no encontro e se essa reflexão levou a uma mudança de comportamento do grupo ou de cada um deles. Aí vem a avaliação, que é o momento de conversar com o grupo sobre qual foi a parte do encontro mais interessante para cada um, o que eles sugerem para mudanças. É o momento em que o grupo vai analisar o encontro e vai dar sugestões do que foi bom e do que não foi. E toda vez, a atividade termina com uma proposta de aprofundamento do tema, que são indicações de filmes, livros, canções, enfim, de outras maneiras de você observar o mesmo tema do princípio estudado, ampliando, aprofundando mais de uma forma de entretenimento, de uma forma gostosa, saborosa. Usar o manual, oficinas de prevenção, não implica em que se deve começar do começo e até o fim, mas implica sim de uma livre escolha do aplicador de em que momento ele será mais útil como ferramenta de ação para trabalho com o grupo. Isso significa que, por exemplo, você pode, de repente, começar o trabalho com o quarto princípio e com a faixa etária de 7 a 9 anos. Não tem problema nenhum. Ou que você está começando agora com o grupo e vai começar com o primeiro princípio, com a faixa etária de 4 a 6 anos. Essa escolha você poderá fazer no sumário do manual. No sumário do manual da oficina de prevenção, há toda uma descrição de qual princípio é trabalhado, das três atividades por princípio e qual a faixa etária é a indicação das páginas onde eles estão. Além disso, o manual tem algumas intervenções para o próprio aplicador, que são chamadas de intervalo e que trazem temas como não aguento mais essa criança, o que eu faço? Ou todo mundo tem dificuldades, você também tem? Outro. Quanto vale brincar com uma criança? Então, esses são textos, pequenos textos, uma linguagem simples e bem direta para que o próprio aplicador tenha sempre subsídios cada vez mais fortes para poder trabalhar com as crianças. Eu acho que há muita coisa para se falar sobre o manual, mas o básico foi isso que eu disse. O que é importante para a gente é pensar que essas crianças, na verdade, não precisam de professor de nada. Essas crianças que vocês recebem nos encontros do amor exigente, não precisam de professores de matemática, de professores de geografia, de professores de história ou de língua portuguesa. Eles precisam de professores de espanto, professores que tragam para eles curiosidades a respeito das coisas que acontecem na vida e curiosidades que despertem neles a vontade de refletir a respeito dos conflitos com os quais eles convivem no dia a dia. Enfim, essas oficinas de prevenção vêm para apoiar os voluntários que trabalham com as crianças dentro dos grupos permanentes ou em qualquer outra situação em que necessitem apresentar os nossos princípios para as crianças e adolescentes. Tenho certeza que cada oficina foi pensada com muito carinho e foi revisada item por item pela equipe nacional de prevenção. Espero que vocês aproveitem muito e que as crianças muito mais ainda e que vocês sempre lembrem do princípio de ensinar é muito menor do que inspirar. Inspirem as crianças. Um grande abraço a todos vocês, um bom trabalho, até mais. Paz e saúde.